Recorreu bem, fiz uma prova controlada no início, fui sempre no meio dos 9, no fim consegui subir e ir para o segundo lugar, consegui manter até ao fim e estou satisfeito, estou satisfeito com o resultado. E esperavas este resultado com o nível de competição que temos aqui? Não estava muito à espera, porque ontem, pelos tempos que se tinha visto nas iluminatórias para quem ia passar direto, estava com o quarto melhor tempo, mas o final é diferente, é dar tudo e correr tudo pelo melhor. Bruno, vocês deram literalmente tudo, não conseguiram o ouro, mas tiveram um excelente segundo lugar? Sim, nós ficamos satisfeitos com o nosso segundo lugar, era uma regata, sabíamos que ia ser uma regata bastante disputada, pois estavam barcos de grande nível, os polacos, os vencedores são vice-campeões do mundo absolutos, sabíamos que seria muito difícil batermos com eles, conseguimos aguentar grande parte da prova ainda perto deles, mas no fim eles fugiram-nos e acabámos por ter de nos contentar com o segundo lugar. Nuno, vocês vêm de uma taça do mundo a semana passada, ainda têm força para continuar aqui a competir? Está a ser uma semana muito desgastante, pensámos que o cansaço já está a virar de cima, é uma semana muito dura, no fim de semana ainda vamos competir no campeonato nacional, não vai ser fácil, mas estamos aqui é para isso. Nós sabíamos que elas eram a embarcação mais forte em prova, tendo em conta que o nosso percurso este ano, o só treino dos entes a Fátima, por outras razões, teve de abandonar em parte a canoagem, sabíamos que ia ser muito difícil bater as polacas, porque elas pertencem à equipa principal sénior, mas achámos que o segundo lugar era bastante possível e foi isso que aconteceu. Foi um excelente resultado para vocês, como é que correu a prova? Foi um excelente resultado para nós, segundo lugar, numa final lá em K2-200, a prova correu bem, foi sempre a disputar do início ao fim. A prova correu bem, era uma tripulação ainda com pouco treino, mas conseguimos impor um bom ritmo de prova, terminar em terceiro lugar, as primeiras duas embarcações eram bastante fortes, a equipa da Polónia é uma equipa já com bastante treino, mas conseguimos impor o nosso ritmo e terminar da melhor forma os mil metros. E como é que se sentiram, que sensações tiveram durante a prova? As sensações foram boas, conseguimos acertar bem o ritmo, seguir uma boa direção e ter força. Correu bem, apesar do vento, estava bastante vento, já ontem estava, não consegui bater passagem direta, mas agora consegui a passagem e não podia estar mais contente. E o que é que achas do nível desta competição? O treino é bastante elevado, visto que há aqui gente, inclusive a da equipa principal, as outras seleções, e é muito gratificante poder competir contra elas. Consegui o aprendimento para a final, é difícil com estas condições, a minha pista era uma das que estava mais prejudicada, mas foi bom, consegui, não sei se consegui o segundo ou o terceiro, mas consegui a passagem à final, o que é bom. Tentei ainda adotar a técnica do Fernando Pimenta, ou pôr o chapéu vermelho para trás, mas acho que é mais fácil para ele do que para mim. E o que é que esperas para a final de amanhã? A final de amanhã, é como eu tenho dito, tanto no K1, no K2 e no K4, entre o primeiro e o Nuno, tudo é possível, vamos dar o máximo e o melhor resultado que apareça.